Eu escolhi esse título para a apresentação porque eu gostaria de mostrar para vocês que a nossa aliança internacional era uma aliança realmente internacional, que conecta vários países e produtores de café. Então, eu vou começar com a minha apresentação. Essa aqui sou eu, Isabel, eu sou formada na nossa aliança internacional de troco de meninas e produtora de café. Bom, a minha história, ela tem um começo, assim, meio engraçado com o café, uma história de amor e ódio. Eu nunca tive interesse de ir para fazer com o meu pai, meu pai nunca teve esse lado de me levar também, mas eu lembro que eu tinha 14 anos de idade e eu falei, mãe, vou fazer 15 anos, não quero ir para a Disney, eu só quero que você reforme o meu quarto. Aí a mãe falou assim para mim, ah, Isabel, se a saca de café chegar a 800, a gente reforma o seu quarto. Até ontem eu estava buscando a reforma, não me até hoje, estou com 24 anos. Talvez amanhã, quem sabe? Não sei se você sabe, mas a saca de café, ela tira em torno de 300 a 500 reais, agora ela está mais ou menos a 400. 382. Então, ela nunca chegou no preço que as pessoas queriam e esse é um problema também, o preço sempre vai caindo e isso também leva a outro problema de que as pessoas têm envelhecido na cafeicultura, já tem aí algumas pesquisas que só estão na África, agora pesquisando essa coisa de sucessão familiar. Por quê? Porque a idade dos cafeicultores está aumentando, então nós temos aí que a idade média do mundo é de 60 anos. Então, os jovens não estão voltando para o campo. Por quê? Por quê? Porque o dinheiro que é gerado no café não fica nos países culturais, ele vai embora. E quem está no café diz que se tivesse outra oportunidade de estar na cidade, fazendo outro trabalho, estaria. Que só está lá por falta de condições mesmo. Então, por aí você vê que as pessoas não estão conseguindo, não são o sonho dos jovens trabalhar no café, justamente porque a renda não está voltando para eles. Eu também trabalho no AFS, sou voluntário no AFS. O AFS é uma ONG de tentamentos interculturais e sou facilitadora do Capítulo Brasil. Então, essa função dentro do EWCA me permite fazer a comunicação entre o Capítulo Brasil e o Capítulo Global da EWCA. Então, tudo o que acontece lá fora, as oportunidades são geradas pelas mulheres e tudo o que acontece aqui dentro, eu tenho que recortar, trazer o que está acontecendo lá fora e levar o que está acontecendo aqui dentro. Primeiro, Eu queria falar para vocês que, como uma aliança internacional, nós estamos presentes em 23 países e a gente tem um objetivo. Qual o objetivo? Empoderar as mulheres e se conectar. Então, a gente tem essa missão de criar vidas significativas e sustentáveis, incentivar e reconhecer a participação das mulheres e do nosso aspecto do setor campaniano. Por quê? Porque, muitas das vezes, ela não é vista, essa atividade, igual a minha e mais cedo que estavam contando com a gente. Depois da minha fala, eu vou convidar a Daniela para falar para vocês sobre o livro das Mulheres do Capítulo no Brasil. Ela escreveu aí com a ajuda de várias pessoas, inclusive a Helena, que está aqui também, por que foi tida a iniciativa desse livro. Porque as pessoas não sabiam que no Brasil tinha mulheres na agricultura. Então, isso é muito importante da gente se adiantar. Aqui eu coloquei um mapinha, só para vocês terem ideia de onde a WCA está no mundo. Então, em todos os países, eles têm diferentes projetos que estão acontecendo. Por exemplo, acho que a Austrália está marcada ali, a Austrália não produz, mas ela compra. Então, uma oportunidade que a WCA criou, por exemplo, nos outros carpools do mundo, é que todo mês eles fazem um camping. Camping é prova de café e aí as pessoas vão e provam o café e vê a qualidade dele. E nisso você cria oportunidade de negócio, porque muitas das vezes estão lá compradores de café. Então, todo mês, a WCA mandou um e-mail falando, olha gente, estou avisando que todo mês vocês podem mandar para o endereço a mostra de café, onde terão pessoas para provar o café de vocês. Então, uma oportunidade que a WCA gera. Você podia repetir de novo o que eu fiquei interessado? É o seguinte, quem é associada da WCA pode enviar o café para o pessoal da WCA Austrália, porque lá eles fazem o camping mensal das amostras que são enviadas. Então, nisso se gera oportunidade de negócios. No caso, lá é uma importadora que faz a FTC e aí eles pegam os cafés do mundo e fazem esse café todo mês. Então, assim fica bem mais fácil as pessoas divulgarem o café, tem que comprar dois e tudo mais. Bom, a criança no Brasil, ela vem através da Josiane. A Josiane, o marido dela tem um carro que ele viaja muito no mundo e ela conheceu a iniciativa fora do Brasil e trouxe em 2010 para cá. E aí já começaram projetos com as mulheres, em plantação. A gente tem três capítulos do Brasil hoje em dia. E muito trabalho tem sido feito, né, Miriam? A Miriam está ali, ela se fez no capítulo de Tanto das Vertentes. Ela está aí desde o começo, se vocês quiserem, a gente pode trazer ela aqui na frente e a gente está montando um pouco da experiência dela. Eu estou tentando agora. A Miriam está aí desde sempre. Às vezes, a mulher é a gente está tentando do Amparo. A Rosilha está aqui também, pode contar um pouco, para o trabalho que tem sido feito, com as mulheres de lá. E a gente vem movimentando. Eu quis dar essa breve chamada porque eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo agora na idade do CEA. Então, gente, desde o ano passado, a idade do CEA tem tido grandes parceiros nessa jornada dela. A gente tem tido parceiros como a ONU e a PECS do Brasil. Na semana internacional do ano passado, que acontece todo ano, mais ou menos no mês de outubro, novembro, no Rio de Janeiro do Norte, a PECS, que é a agência do Brasil que leva as pessoas, vamos dizer, negócios lá fora, conseguiu trazer para a gente alguns compradores internacionais. Então, tem uma rodada de negócios com mulheres e se especula que tenha sido ali gerado oito milhões de reais. Depois disso, a ONU Mulheres e a PECS, e também uma outra parceira da nossa moeda, eles financiaram, patrocinaram, ainda de lideranças nacionais da idade do CEA à Brasília. O que a gente foi fazer em Brasília? A gente foi pegar o nosso material, a nossa missão, os nossos objetivos e lá a gente foi reformular tudo. E o que a gente queria é transformar isso em planejamento estratégico. Então, em janeiro, a gente se reuniu e nós nos reunimos lá na sede da ONU, onde tivemos também a participação de dois consumidores aqui da ONU. que ajudou a gente a medir quais são os nossos desafios, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer. E depois desse encontro, foi criado um grupo e esse grupo vai ser responsável para, aí sim, fazer planejamento estratégico e transformar tudo o que a gente fez lá em ações efetivas para o seu capítulo. E aqui tem uma fotozinha muito bacana, que somos nós todas, com os objetivos da ODS, que está na ONU. Então, ali tem a Miriam, tem a Valéria também, que está aqui, a Helena. Foi um momento muito legal, muitas trocas bacanas. A gente desejaria que tivesse sido mais disso, porque, assim, a gente entrou na sala, todo mundo começou a falar, a contar, e o tempo foi muito curto, dois dias só. Mas foi muito legal e eu espero que saiam muito bons frutos dessa reunião do Instituto. Agora, eu queria convidar a Daniela para me falar aqui um pouquinho do livro que foi lançado, das Mulheres no Café do Brasil. E depois a gente pode mostrar algum vídeo. A gente deve também fazer uma parte desse trabalho. Isso. Gente, boa tarde. Então, meu nome é Daniela, eu sou professora, pesquisadora, também participo da IDWCA, já há algum tempo, né? Também conheci a IDWCA por meio da Miriam, por fazer na cachoeira. E me apaixonei, né? Me identifiquei com o trabalho da aliança. E desde então, toda a minha pesquisa que eu faço na instituição que eu sou pesquisadora é voltada para a questão das mulheres dos cafés. Né? E... Nesse trabalho a gente foi se encontrando, né? A Josiane Portoim, que é a Isa, mostrar a foto. Ela... Nessas viagens, né? Ela morou muito tempo fora e conheceu o trabalho da aliança e quis fazer de Brasil. E o porquê que esse livro surgiu? O que que nos motivou, o que que nos uniu para escrever esse livro? Existem, né? Dois livros, em inglês, que falam o seguinte, igual a Isavel contou para vocês, que a cafeicultura nossa é máquina, uma cafeicultura mecanizada, grandes áreas e que se quase não tem a presença da mulher. E nós, né? A gente que está no campo, a gente que está aqui na universidade, a gente sabe que isso é motivo. Que se não fosse o nosso trabalho na cafeicultura, né? Junto com os esposos, junto com a família, a cafeicultura não seria o que ela é hoje. Quantas professoras que pesquisam café, quantas alunas que estudam café, que gostam de café, quantas cafeterias, né? quantas vendedoras, enfim, a mulher hoje não está ocupando o seu lugar. Em todos os segmentos do sistema que eles criavam café. Então, desde 2016, de abril de 2016, a IWCA procurou Embrapa Café e a Embrapa Café, né? Também, da Cristina Arsado, DLM, eles começaram também a identificar pesquisadores que já tinham algum projeto, algum trabalho que envolvam essas mulheres. E aí, nós formamos um grupo, foi um trabalho totalmente colaborativo, totalmente voluntário, mas um trabalho maravilhoso, né? E aí, o fruto é esse livro impresso, ele é perigo, além do livro impresso, nós temos um arco em português e um arco em inglês. Para escrever o livro, né? Esse trabalho foi feito entre 40 pesquisadores e 17 instituições. E o bacana, que ele é muito diversificado. Tem agrônomo, tem agrônomo, tem jornalista, tem biólogo, tem... Enfim, são vários olhares. E a gente procurou nesse livro o quê? retratar o trabalho que a mulher faz. A mulher se apresenta o toro, a mulher que colhe o café, que muitas vezes é aquela que menos tem voz, que menos é vista, mas que o dinheiro do café é importantíssimo para a família dela, para os filhos dela. Então, a gente procurou retratar um pouco da vida das pesquisadoras, enfim, das baristas. A gente procurou cada capítulo, né? Esse livro, são vários capítulos, e são capítulos de várias regiões. Nós temos capítulos de Rondônia, Paraná, das várias regiões de Minas, tudo mostrando como que é a mulher do café nessa região. Enfim, vou falar muito, mas a Helena é um trabalho que nos enche de orgulho. A gente tem muita satisfação de chegar aqui e poder apresentar para vocês. O livro que já foi lançado no México, Londres, muito final de semana, foi em Nova Iorque, num congresso de empoderamento feminino. Então, assim, a gente está conseguindo mostrar para o mundo que a agricultura do Brasil, ela é, sim, feita por mulheres. Mulheres empreendedoras, mulheres que conseguem conciliar o cuidado com os filhos, o cuidado com a família, o cuidado com a rua. e a gente está conseguindo mostrar esse trabalho. É um momento muito rapaz que a gente vive hoje. E isso foi tudo, a gente conseguiu isso, eu sou muito grata. Por quê? Foi graças e a gente está conseguindo a aliança que chegou, não procurou os parceiros, nem o Bravo Café, que fez todo esse trabalho de juntar o pessoal que reuniu, de investir. Enfim, e hoje nós temos essa obra, já estamos, né, Helena, pensando no segundo volume do livro e é um trabalho colaborativo, é um trabalho, assim, que, né, quem tiver vontade, quem quiser fazer, né, coisa, a gente fala, olha, você não mestrado, quer, assim, é um trabalho, gente, que a gente, que cabe todo mundo. Mas depende do quê? Depende do empreendedorismo da pessoa. Né? A pessoa, ah, eu quero. Então, pode trabalhar, pode gerar dados, né? A gente não vai até vocês, vocês tem que vir que a gente vai ter o quê? Já fazer de tudo, né? pra poder atendê-los. Então, fica aí o nosso livro, é, e tem o e-book, português, inglês, depois, se possível, a gente pode colocar o link aqui no final do evento, vocês podem acessar. Ah, já tem o link ali? Esse é de português, Esse é de português, esse é de português, Esse é de, é uma das pessoas, é, todo mundo pode baixar, gente, pra aí baixar o livro, tanto mesmo, e é uma fonte riquíssima de informações, né? Que isso é uma área da Cádio. Ah, é, e no final do livro, nós temos uma possibilidade de vocês conversarem com os autores, né? É uma novidade que a Embrava trouxe, né? Essa possibilidade de comunicação, essa aproximação. E lembrando que nossos patrocinadores foram, né? a Solidariedade, que é o OLG, o consórcio de café, né? Do Brasil, o CMPQ, o Taipu, o MAPA, a Secretaria Nacional de Políticas Públicas das Mulheres, Então, assim, a gente conseguiu reunir muita gente boa nesse trabalho. E junto, né? As coisas vão acontecendo. E a Cristina, que é uma amiga nossa, que foi fundamental para o que aconteceu, ela junto, ela lutou mesmo, ela ficou em regiões que estavam molhando café, e teve a oportunidade de conversar com cafecultoras, acompanhadoras, e eu vim de ver com a Gláucia que eu mostrei e que a gente vai mostrar agora. Então, muito obrigada, gente, que em nome da aliança, em nome da equipe jurídica, a gente passou, a gente está todo mundo junto, conectado, nós estamos aí para colaborar sempre, para ser parceiro de vocês, mas, assim, muita gente reclama, ah, mas não consigo dar acesso a educação, mas nós, as instituições são que tem que correr atrás, quem correr atrás, de alguma forma, a gente vai conseguir ajudar vocês, mas depende muito de vocês, ok? Muito obrigada, viu? Aplausos 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 Olha, amor, vem aqui, tá muito lá pra fé. Aqui, pra serviço de mulher, nem aqui, que gostava dos dados, que dava o valor, que ela tinha... que dava o valor do serviço de mulher. Mas, mesmo assim, nós fazíamos dinheiro. Aí, dava, assim, um valor na... Aí, eu tava libertado na venda. Porque ninguém jogava pras mulheres. Mas, quando essa é que depois... Aí, é muito difícil isso aqui. Que tem aqui até ponta, né? Às vezes, nem olhar pra mim, que é aquela mais baixa. Se você é uma... assim, de mim, então, a minha companheira é do seu lado. E aí, pra cá. E aí, pra mim. Hoje, pra mim, pra mim, ela fala que eu sou certo pra mim, eu sou certo. Então, quando tinha uma torneão da sua cartela, eu não ir. Meus coisas que me olham, hoje, hoje, não interesse de mim. Porque eu quero ver o que eu preciso falar, o que eu gosto de ler. É. 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 Quanto esse café legal aí... Você trabalho de quê? Praia café? Minha mãe. Lá em Cion Murillo, não existe mais problema, se eu ler café de включ nuclear eplaying mal, então, ele 26 é isso. Não existe mais noel, tem como... Então, fica... Dizem pra eles prazer bilhe desenho, né? Mas, depois do jornal de um a dois, a gente fazia isso. A minha mulher, ela trabalhava cinco horas da manhã. Aí, a minha mulher colocava pra todo mundo, né? Fazia a janita. Aí, ela saia com a sua vida do outro. Eu, lá, com a sua vida do outro. Eu, lá, com a sua vida da moça. Porque era um movimento muito firme. Aí, a gente trabalha com a sua vida do outro. Ela, do lado de baixo, na sua espana. E eu, com a minha mulher, com a sua vida do lado de cima. Eu, lá, com a minha alma. No dia que eu nasci, a minha mãe trabalha o dia todo. De noite, ela solta passando a amulada. No dia de manhã, eu não estude. Não tinha luz. Meu pai levou um pedaços na cara. E ela ficou em mim com a chave. Eu não tinha tudo que eu tinha de novo. Minha mãe ficou até ela. E ela, assim, ela estava lá. Para a circunidade. E eu disse, espera, não. Espera, não. Eu esperava que eu me alojou. E ela levava mais do outro ano as cartelas. Que eu ia com o tempo. Ela levava mais do outro ano as cartelas. Ela levava mais do outro ano as cartelas. Que eu não estava com a minha casa. E ela me afirma, ela me afirma. costumava o dia, e os pais morreram com o homem que a gente pensava melhor, saíram de casa, chegavam ao mês, chegavam ao mês de 2 minutos, chegaram, quis dizer o mesmo, deram cartão de lá depois, tomam café, fazendo chai, por uma noite, que o seu dia, fui lá tímida, me parou de margem de lá. Aí chegavam lá, aí cada um, era o corpo aqui na faixa, Mas a gente está na parte da terra, o gano, o gano, o gano, se você sai no gano, o gano. E eu tampado ali, mas não falo que primeiro, as longas são longas, sim. Eu tenho que, provavelmente, o pônei soar é como um gano limpo. Aí ela está ali, mas não falo, e ela foi para sacar. Aí eu não saquei sacar, que não tinha resposta. E eu tenho muito, provavelmente, a gente vai encostar, a gente vai cair gano, e vai para o hotel, né? E eu levo muito e eu levava, assim, um caminhão de tamanho, um dia de dentro, né? Ele levava no quarto. Então, na hora de agosto, sentava assim, na hora de limóvel, abriendo um quarto, faltando um monte. Ela sempre era o que eu fui. Só depois de seguir, ela me levava. Então, os viados, os filhos dela, ela me levava como a gente enviar o nosso. Porque assim, a gente não tem creche, né? Então, com ela, a gente não queria trabalhar. Porque ele não tem, né? Porque eu não tenho muito, né? Porque eu tenho que comigo. É, para mim, eles não falam, né? Tem coisa. Se não tivesse, como eu tinha minha mãe, minha escola, eu não tinha minha filha, né? Então, eu falo, minha irmã, eu sou, minha irmã, eu sou. Não tinha me levado... Eu vou te dar um cara de um cara que eu mora lá em um cara de um cara de vida. Eu sou... Porque eu sou, minha mãe, eu sou. Eu sou uma mãe que eu estava uma mulher ali, eu sou. E o cara de um cara que a gente não conseguiu, né? E eu sou? Eu sou minha mãe, eu sou minha mãe, eu sou turista, tectada, me trai outro patrão, faz o meu mundo. E é uma mãe que ela decidiu, porque eu sou seu pai que eu tenho que eu morar com a irmã deles. A CIDADE NO BRASIL 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 Valerias quer falar um pouquinho da Santa Antônia das coisas que eu faço porque assim, eu me associei em pouco tempo e essas mulheres, a Miri, a Valéria tem puxado as mulheres lá até o nosso capítulo eu cheguei já com mulheres empoderadas lá no capítulo a mesma atividade no café foi a Miri, a Valéria a Rosilda, a Neide tudo lá em Santa Antônia porque assim, na minha região a gente não tem esse exemplo de pessoas meu pai é um homem na atividade, a minha mãe não estava ainda fazendo ficava em casa então assim, foi a palavra que está dizendo que infelizmente ela não está aqui, que é uma pessoa que trabalha na casa, que é a associação dos cafeicultores do Campos Vertentes, porque não sei se vocês estão sabendo mas a gente está querendo delimitar essa região aqui, nossa, de Campo Belo Santo Antônio do Amparo perdões e outras cidades aqui no entorno para ser uma ter uma indicação geográfica coisa de pouco para falar indicação geográfica e aí eu conheci através disso meu irmão também está aqui a gente começou a participar do encontro da CAB e a Elisandra me levou para o IDA do Cear e o primeiro encontro assim, tendo para as mulheres empoderadas eu falei assim, não eu também quero trabalhar com café é um lugar para mim também então eu acho que o problema também de a gente não ver tantas meninas da minha idade ou ver mulheres empreendendo é porque elas não têm a representatividade então eu acho muito bacana fazer essas discussões dentro das universidades onde tem muita gente que acredita que os pais são cafeicultores mas que nunca se viram nessa atividade e também de tentar trazer um pouco mais de dinheiro para os pais cafeicultores porque a gente fica só com 0,017 e alguns outros números da renda que é gerada pelo café então isso é um grande problema também de não comprar não é porque a gente não gosta não é porque a gente não gosta tanto é porque isso não gera ganho para a gente então muitas vezes a gente vai para a cidade procurar fazer outros cursos quantas amigas minhas estão aí que os pais são cafeicultores fazendo curso de engenharia curso de medicina de direito que podiam estar empreendendo café igual a Glaucia falou sobre o prevedorismo não compram porque não se sentem representados não veem oportunidades então eu acho que é uma grande responsabilidade da idade do CEA trazer isso a gente pensa em projetos a gente pensa em trazer projetos sobre sucessão familiar sobre trazer um valor agregado para o café porque isso é importante é assim que a gente vai continuar produzindo café de outra forma não é sustentável igual a gente tem sobre o preço do café pois o que a pessoa me expliquei é porque o preço que o café está e não paga nem os custos da fazenda e aí a gente vem falar de sustentabilidade vem falar de certificação e outras coisas mas a gente não tem dinheiro para investir se a gente pede dinheiro tenho certeza que o doutor rural vai investir sim em sustentabilidade em saúde isso é importante mas a gente precisa também separar por isso porque é difícil te ama quer dizer se a gente quer ver com uma espécie de loucura com uma espécie de loucura pode physician com uma espécie de loucura e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri